A Maria tem a comissão da proteção e a comissão dos interesses de Portugal no mar e o sargento do mar, estar ao serviço de Portugal e nos portugueses 24 horas a dia, 325 dias por ano Parceria dispensável na ação de estar no mar e desafiante para os jovens Tem os seus manilheiros, homens e mulheres, os seus melhores investidores Nos próximos 10 minutos, assistirão aqui na Praça Central Lavar da Shopping a uma demonstração em que uma fita tática do povo brasileiro efetua um bom livro de respeito e chamado utilizando todos os procedimentos necessários para o meu planizado Estas equipamentos são capacitadas em vários médicos de informação que têm eras, regas e náuticas Hoje iremos mostrar a técnica de papel que pode ser entregue em áreas identificadas, em mecanismo e em mecanismo Graças a Deus a grande simplicência desta técnica é utilizada em operações bancárias táticas e humanitárias O cenário que criado simula um respeito armado num espaço público é isso aí? 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 Obrigado.